Oi, gente. Isso é a primeira vez aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Desculpa essa voz meio de robô, que ainda estou saindo de uma Ômicron. Ai, que tempo que eu ficava doente. A gente até esquece como é ruim, né? Mas tá indo, tá indo. Estamos finalizando aqui a quarentena. E aí, nesse tempo, a gente fica pensando, né? Fica parado, acaba pensando mais, né? E eu fiquei pensando nessa questão aí do cabelo. A gente que já passei dos 60 agora, né? Deixa ou não deixa esse cabelo branco, grisalho. Eu acho umas pessoas que ficam tão bonitas, né? Com o cabelo grisalho. Eu tive cabelo branco muito cedo, com 30 anos já tinha. Apesar que 40% das pessoas começam a ter cabelos brancos depois dos 40, né? Mas isso aí é uma questão muito de cada um, né? Eu acho muito bonito, né? Mas o cabelo branco é aquele cabelo rebelde também, que a gente sabe que não é fácil, né? Simplesmente deixar branco e largar, né? E eu achei bacana essas imagens aqui pra dividir com vocês. Porque eu sou daquele tempo que o pessoal falava, ah, depois dos 40, dos 50, você tem que ter cabelo curto, que fica mais jovem. Eu não sei, eu acho que não tem que ter, não tem nada que tem que. Tem que ser o que é melhor pra cada um, né? Eu acho tão bonito o cabelo. Eu gosto de cabelo, pelo menos assim, médio, que dá pra você fazer um penteado, que dá pra você fazer um rabo, que dá pra você poder usar do jeito que você quer, né? Tudo bem, quem gosta de curto, quem gosta, né? Que é mais fácil e tal. Mas eu acho muito bonito, acho que não tem idade pra usar os tamanhos de cabelo, acho que não tem a idade, a idade é a gente que faz, né? É o que você se sente. E o cabelo branco teve muita gente aí na pandemia que aderiu, né? Porque, na verdade, cada 15 dias tá pintando o cabelo, é bem... enche o saco, né? Falar o português, claro. Mas, às vezes, tem que ter o momento certo pra você realmente estar disposta ou não a deixar o cabelo branco. Mas achei muito bacana isso pra quem tá pensando, né? Como inspiração esses modelos. É o importante a gente se permitir ser quem a gente é, né? E estar bem com a nossa imagem. É isso aí, tá bom? Só quis dividir isso aí com vocês. Até a próxima, mais uns dois, três dias, sai dessa quarentena, se Deus quiser. Um beijo, gente.